E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy! E depois de mais de uma década, a Disney volta a distribuir surpresas no Mac Lunch Feliz. As informações são do site USA Today, que nessa semana noticiou esse novo acordo aí da Walt Disney Company com o McDonald's, que pode trazer surpresas aí dos Incríveis 2 já no mês de junho, lá nos Estados Unidos, no Happy Meal. As notícias ainda dão conta que essa parceria prevê a extensão para Lucasfilm e também Marvel Studios, podendo ter ainda surpresas aí de Star Wars e também dos Vingadores. Agora resta pra nós brasileiros aguardar se algumas dessas surpresas também chegarão aqui ao Brasil no nosso Mac Lunch Feliz, já que até o final do ano ainda está previsto Detona Ralph 2 no mês de novembro lá no Happy Meal. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, também se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E aproveita e também me segue lá no Instagram, eu sempre faço séries fotográficas por lá e tudo que você vê aqui, você vê lá, só que em forma de foto. E também use a nossa tag SferaToy, quando você usar a nossa tag você conhece outras pessoas que também gostam de toys, fotografia de toys e de colecionar toys. Curta a nossa página, é a SferaToy também no Facebook. Valeu pessoal e até a próxima!